Olá pessoal tudo bem com vocês vou deixar um vídeo aqui para vocês pessoal teste do sensor de temperatura na bancada aqui um teste vai ser um vídeo rápido e eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal Oficina Pranaca aí dá uma forcinha para gente aí eu agradeço vocês aí então vai ser um vídeo rápido pessoal eu vou usar para fazer esse teste aqui dois sensor um sensor é do Corsa e o outro sensor é do export do fiesta do motor Zetec rocan certo usa esse sensor aqui e esse sensor aqui é um sensor que ele ainda tá bom ainda pode ser usado esse sensor não ele já tá interrompido ele já tá não tá funcionando mais até vou mostrar para vocês a diferença de um sensor do sensor que funciona e do sensor que não funciona certo vamos vamos começar o teste aqui vou usar o multímetro e um copo com água certo e um isqueiro o isqueiro para aquecer e a água é um pouco gelada e aqui para esfriar para mostrar o funcionamento do sensor aqui o motivo pessoal vamos usar essa escala aqui é aquela que apita só nesse caso aquele apita esse essa escala aqui vai vai dar para nós a referência aqui que a gente precisa para saber se esse sensor está no caso aqui a escala que faz esse barulhinho certo é bom sempre testar o multímetro pessoal antes de fazer o teste para saber se ele realmente está funcionando certo e como eu disse pessoal a escala de continuidade aqui e vamos lá vamos fazer primeiro com esse aqui que é o sensor que tem defeito um sensor que tem defeito certo quando você ligar aqui os dois as duas pontas do multímetro ele ele não vai mudar se ele aparecer alguma referência ali significa que o sensor tá bom nesse caso aqui não ele se não vai aparecer nada porque realmente ele tá ele tá queimado ele não não tá funcionando ele foi trocado porque ele tá com defeito pode esquentar o que quiser que não vai dar certo certo então você fez um teste aí no centro do sensor do teu carro você tirou lá quer fazer um teste para saber se o problema da ventoinha não ligar é o sensor é você vai tirar de lá e vai fazer esse teste aqui que eu tô mostrando para vocês aqui certo é vai esquentar aqui e quando você ligar se ele tiver funcionando vai aparecer uma referência quando você esquentar ele assim então vai ele começa a baixar aqui quando você esfriar ele lá na água ele começa a subir a referência aqui certo então esse tá queimado nesse caso aqui você já sabe tá queimado não presta tem que ser substituído e às vezes uma peça nova também dá defeito então é bom sempre testar antes de ser instalada no veículo para não perder o serviço certo então esse não funciona vamos ligar esse aqui então pessoal sensor tá ligado como eu falei antes é um sensor do corsa temperatura né sensor de temperatura então se ele se o sensor tiver bom vai aparecer uma referência lá então vamos ver que que ele vai aparecer lá pra gente nesse caso aqui eu sei que realmente esse sensor está bom já sabia antes certo eu tô fazendo um teste para vocês verem aqui então tá lá 1050 quando eu aquecer aqui ele tem que mudar ele não pode ficar travado certo ele tem que começar a baixar ali então vamos aquecer aqui deixa eu dar uma melhorar aqui a visão o visor de multímetro aqui colocar mais perto aqui e fala pessoal então é assim tá lá baixando eu vou continuar aquecendo aqui ó e aí e aí ele vai abaixando lá tava em 1050 tá em 800 700 600 e eu vou deixar ali até mais ou menos 200 certo e quanto mais quente o motor e vai abaixando lá então onde vai fazer chega naquela temperatura de 95 até 100 graus ele a e vai abaixando lá e vai abaixando lá e vai abaixar ali e se você esfria ele e vou colocar aqui e então aquele tem que começar a subir certo ele tem que subir e voltar lá para o 1050 é quanto mais frio quanto mais ele esfriar aqui mas vai voltar aqui vai subir aqui a referência ali ó e se indica o que que o sensor tá funcionando perfeito certo não precisa ser trocado olha lá 912, 925, 980, 1024, 1050, 1060 já 1060 então se eu deixar aqui dentro d'água ele vai ele vai aumentando cada vez mais certo eu vou deixar aqui para vocês verem quanto mais frio a temperatura mais fria quanto mais frio tiver maior aqui a referência aqui e esse aqui como ele tá queimado ele não dá nada ele fica o multime fica no 1 na escala ali da continuidade ele não marca nada então aí você já sabe que se não marca nada é porque tá queimado se ele marca e faz esse esse teste aí dele baixar quando você esquenta ele abaixa quando você esfria ele sobe que nem tá subindo ele aí significa que o sensor tá bom então o problema não é o sensor tem que procurar outro defeito na questão aqui da temperatura ou a ventoinha não ligar certo não armar certo então essa é a dica de hoje né que eu queria deixar para vocês aí espero ter ajudado vocês aí se inscreva no canal dá uma forcinha para gente aí pessoal é um like se vocês achar merecimento eu agradeço vocês pelas visualizações e a gente se fala em outro vídeo aí valeu